O Brasil é um país com muitos desafios sociais, desafios que nem sempre o poder público consegue resolver sozinho. O que fazer para mudar essa realidade? O empreendedorismo social pode ser o caminho. Esse é o assunto do Unesc Pesquisa. A tônica do empreendedorismo social é a transformação social. Se o empreendedor ou o empreendedorismo tradicional, a busca é pelo lucro, no empreendedorismo social a busca é pela transformação social de uma comunidade, de um agrupamento de pessoas, de jovens. Como a gente sempre comenta, entre ganhar dinheiro e fazer o bem, fique com os dois. A filantropia ocorre muitas vezes em organizações religiosas, ela tem um cunho de auxílios, mas algumas vezes ela pode não ser sustentável financeiramente. E um empreendimento social precisa estar estruturado para que ele tenha uma perenidade. E isso vem a partir da lógica da administração, da lógica do empreendedorismo. Então ele nasceu a partir dessa identificação que nós tivemos da necessidade de se ter um pouquinho, uma literatura mais simplificada para que todos pudessem acessar e ter o entendimento também de que o empreendedorismo social é uma ação possível sim, que ele não é apenas uma utopia ou uma filantropia ou um caso para os outros, mas que eu, enquanto pessoa, posso ser protagonista de uma transformação social e começar sim a mudar o mundo de alguma forma. Nós temos cinco casos de empresas sociais de todas as regiões do Brasil, ou da maioria das regiões do Brasil, que seria o bairro da Juventude, aqui de Criciúma, que é uma das mais antigas, inclusive abordada no livro, que ela já está há mais de seis décadas no mercado atuando com o resultado. Temos também a Tados, que está em São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Ela é uma empresa que conecta pessoas que querem fazer voluntariado, prestar o serviço voluntário com empresas que precisam de voluntários. Temos também a 100% Amazônia, que é uma empresa de Belém do Pará, que utiliza do açaí e alguma outra matéria-prima da floresta amazônica para estar exportando. Eles exportam esses produtos extraídos da floresta amazônica e eles são um negócio social porque eles auxiliam ribeirinhos a se estruturarem enquanto cooperativa, a própria gestão financeira deles, familiar. Temos também o Grupo Terra Nova, que é do Paraná, que atua como uma empresa de prestação de serviço. Eles são especialistas em resolver problemas, em mediar conflitos fundiários de terra mesmo. E temos também a Ponte a Ponte, que é uma prestadora de serviços também, que ela presta consultoria em geral para empresas sociais. Nós fizemos o livro mostrando esses casos que a gente queria evidenciar, mas é uma entrega à sociedade que o mestrado em desenvolvimento socioeconômico entende ser importante, não ficar somente aqui dentro da universidade, ou nas bibliotecas, ou com uma leitura muito selecionada para pesquisadores. As formas de trabalho estão mudando, né? Cada um é mais protagonista ou é mais empreendedor. Esse é o mercado do futuro, como nós fazemos essa leitura, né? Então o empreendedorismo social vem com essa pegada. Tu vai ser um empreendedor e vai gerar transformação, né? Em vez de tu deixar apenas marcas, tu pode apagar marcas e deixar flores, né? Mudar, então, o trajeto e, enfim, o futuro do mundo todo, né? Mudar, então, o trajeto e, enfim, 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 o trajeto e, enfim,